Eu comentei essa semana no Facebook que o maior exemplo que o Vosso está cantando é um evento como esse, o casamento, começando a nova família e é uma honra muito grande para nós e agradeço a fazer uma homenagem a vocês, uma coisa especial pode soltar pra gente Quando Deus decide unir alguém, a tecnologia vai além Compartilhando o que o coração curte Basta uma foto que se tem Ser compartilhada por alguém Pra descobrir que o amor tem Facebook E curtindo as páginas do amor Dois lindos jovens se encontrarão A distância pela mente E hoje aqui nesse altar Vejo Deus abençoar O Jefferson e a Marcieli Quem vê vocês aqui No altar de Deus se casando Fala um pro outro assim Olha como estão combinando Quem vê vocês aqui No altar de Deus se casando Fala um pro outro assim Olha como estão combinando Olha como estão combinando Vocês combinam com a glória e vida Vocês combinam que coisa linda Quando a combinação é o amor Não tem corpos, não tem desamor Vocês combinam de jeito alegre Vocês combinam que assim percebe Quando a combinação é o amor Quando a combinação é o amor Tem a pressão de nosso Senhor Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam no tom da pele Existem as combinações do amor Existem as combinações do amor E curtindo as páginas do amor Os lindos jovens se encontrarão A distância pela mente E hoje aqui nesse altar Vejo Deus abençoar O Jefferson e a Marcieli Quem vê vocês aqui No altar de Deus se casando Fala um pro outro assim Olha como estão combinando Quem vê vocês aqui No altar de Deus se casando Fala um pro outro assim Olha como estão combinando Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam que coisa linda Quando a combinação é o amor Não tem corpos, não tem desamor Vocês combinam de jeito alegre Vocês combinam que assim percebe Quando a combinação é o amor Tem a pressão de nosso Senhor Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam o tom da pele Existem as combinações do amor É Sônia É Sônia, o Jefferson e a Marcieli Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam que coisa linda Quando a combinação é o amor Não tem corpos, não tem desamor Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam na cor dos olhos Vocês combinam que assim percebe Quando a combinação é o amor Não tem a pressão de nosso Senhor Vocês combinam na cor dos olhos 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 É Sônia, o Jefferson e a Marcieli 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 É Sônia, o Jefferson e a Marcieli